E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal aqui. Sou angolano, vivo em Angola. Esse canal aqui é um canal onde eu faço reação e comentários sobre vários conteúdos relacionados ao Brasil. Esse canal aqui serve mais ou menos como uma forma de documentar algumas coisas que eu estou aprendendo sobre o Brasil e as coisas também que eu quero aprender sobre o Brasil. Então, por favor, tentam não me entender errado. Tem algumas coisas que eu vou falar de forma errada, não é proposital, não é também porque eu sou burro, é porque eu estou a aprender. E a cada vídeo que eu reajo, a cada vídeo que eu assisto, eu vou aprendendo mais. Então eu gostaria muito que vocês fossem respeitosos nos comentários e não me xingassem, como falam no Brasil. E para que não me desrespeitassem também, né? Porque eu sou uma pessoa assim como vocês também são. E no vídeo de hoje nós vamos saber, afinal, por que que muita gente quer morar nessa cidade aqui tão bonita, que é João Pessoa. E se você conhece alguém de João Pessoa, comenta aqui. Ou também ao longo desse vídeo eu também vou descobrir se eu gostaria de morar em João Pessoa. Não esquece de deixar o like no vídeo, ou comentar aqui o nome do teu estado. Não é para muita coisa. Tipo assim, eu quero que você comente o nome do teu estado. É para eu saber até em que estados do Brasil esse canal está a ser assistido. E se você também não é brasileiro, sinta-se bem-vindo, sinta-se aconchegado aqui. E é isso, vamos aprender todos. Esse canal aqui é o único canal do YouTube, que é sem mais que QQQ321 e Play. Olá pessoal, espero que estejam bem. Devido ao meu trabalho, já há sete anos, mapeando as melhores cidades para morar no Brasil e também no exterior. Calma aí, desculpa interromper aí. Assim, estou avisando, vai ter várias interrupções. Mas é para uma boa causa. Assim, tudo que ele falar, eu vou concordar somente. Porque, assim, ele é especialista, tá? Vé pessoal, ele sabe do que ele está a falar. Então, eu só vou concordar mesmo. Porque, assim, ele já fez o estudo, eu não. Então, é isso. A maioria das pessoas me perguntam, qual a melhor cidade para morar hoje? Sempre a resposta é, depende, de seus objetivos de curto, médio e longo prazo. Pois pode ser para estudar, trabalhar, empreender ou se aposentar. Mas vamos supor que o seu principal objetivo é qualidade de vida. A minha resposta é João Pessoa, na Paraíba. Mas qual o real motivo que Jampa, para os íntimos, caiu na graça do povo? Eu vou contar neste vídeo. Ele é bem viajado. No meu entender, o ponto principal, que é difícil mensurar, mas você sente quando vive a cidade, é a vibe da cidade. Mas o que é vibe? Vai falar aí. Vibe significa vibração. Vibrações são sentimentos bons, sensações agradáveis que se encontram em algum lugar e também nas pessoas. João Pessoa é good vibes. Boas vibrações de um local que vibra qualidade de vida. É assim, sem querer dizer desrespeitoso aqui, tipo assim, eu acho sempre muito engraçado quando alguém assim mais velho explica uma gíria. sério, eu acho engraçado, porque assim, a forma como ele está a falar parece muito wikipedia, e se fosse um jovem a falar sobre vibe, ele não ia explicar, ele nem ia conseguir explicar. Tipo assim, eu ia me perguntar, ah, o que é vibe? Você ia falar assim, o vibe é um mambo, é uma cena que você sente quando você gostar de algo, entende? Não, mas também se entende que o vídeo dele é mais informativo, então ele também tem que falar de forma formal e não tem que falar aí do jeito que eu estou tentando fazer, essas macacadas aí. E o povo paraibano é bom à beça. Você quer sentir isso? Vá pela manhã caminhar na hora de Cabo Branco, Tambaú e outras praias. Vá sentir uma vibração que poucas cidades no Brasil têm. Vá curtir a noite nessas praias. Você vê as pessoas vivendo, mas vivendo de verdade. Crianças brincando nas ruas, andando de bicicleta, de patins, de skate. Pessoas sentadas nas suas cadeiras de praia, conversando e bebendo algo, sem incomodar ninguém, com som alto e respeitando os espaços uns dos outros. jovens e idosos praticando esportes, caminhando, enfim, se exercitando. Só estando lá para sentir o que é essa vibe. Os restaurantes são maravilhosos e com preços bem factíveis se comparado com as grandes cidades. E tem o centro de artesanato de Tambaú, que é maravilhoso. Sorvetes e doces da região. Que delícia de cidade. Muitas pessoas podem dizer que João Pessoa não tem as praias mais lindas do Brasil. Sim, é verdade. Mas para morar com qualidade de vida, isso é mais essencial que outros atributos, como segurança, custo de vida, saúde, dentre outros atributos. Tipo assim, só esses dias eu fiquei a saber que os brasileiros, quando querem morar para uma cidade, alguns brasileiros, correção. Quando querem morar em alguma cidade, eles primam muito é por saber se lá tem umas boas praias. Tipo assim, a praia é o menor fator a se considerar quando você quer morar numa cidade de forma definitiva. Então, tudo isso que ele falou são as coisas mais importantes e eu primo também por isso. E também, por outro lado, tem a segurança. Tipo assim, se for um bairro seguro ou uma cidade segura, esquece, esquece. Agora é só você ver a qualidade de vida, esquece. Então é lá mesmo onde você tem que morar. Claro que não. Há cidades lindas do Brasil que as pessoas estão querendo sair por falta de qualidade de vida, principalmente falta de segurança. Há cidades de praia do Brasil que construíram arranha-céus na praia e só tem sol ao meio-dia, pois o resto é sombra dos prédios e, além disso, impede o fluxo do vento na praia. João Pessoa não tem isso, pois há uma lei que proíbe grandes edifícios na orla. Os que existem foram construídos antes da lei e são edifícios baixos. Então é sol garantido todo dia e uma brisa constante que deixa a praia mais agradável. E para você que está querendo mudar de vida, esse é o momento de dar um basta e conhecer novas cidades para morar. Eu quero te fazer um convite. Você quer conhecer comigo, João Pessoa? Quero. Eu vou levar um grupo de 20 pessoas para curtir João Pessoa. E para aqueles que desejarem, irem fazer uma apresentação gratuita, completa, sobre como é morar em João Pessoa. Uau! Para aqueles que desejarem, claro. Sim. Uma viagem que irá te dar todos os elementos para mudar para João Pessoa ou na cidade vizinha, que é Cabedelo, que tem um custo mais baixo e praias lindíssimas. Será de 18 de fevereiro a 25 de fevereiro de 2024. Oito dias. Vamos ficar hospedados na orla de uma das principais praias de João Pessoa, que é Cabo Banco, Pé-na-Areia. Vamos conhecer tudo sobre João Pessoa e um dia iremos conhecer as praias de Pipa. Segue o homem aí. Segue o homem. Porque ele tem ferro. Para quem não sabe, ferro é dinheiro. É assim, mano. Se eu vivesse no Brasil, eu nem ia perder essa chance. Tá, tá. Eu ia ir. Eu ia ficar por lá. É isso. Segue o homem. Na orla de uma das principais praias de João Pessoa, que é Cabo Banco, Pé-na-Areia. Vamos conhecer tudo sobre João Pessoa e um dia iremos conhecer as praias de Pipa, no Rio Grande do Norte, que tem uma das três praias mais lindas do mundo. Quer saber mais? Me envia um WhatsApp para 11-98807-3579 ou para o meu e-mail, dimas, arroba, mais50x.com, que passo todos os detalhes e valores. As vagas são limitadas. Oh, tem valores. Ah, meu Deus. Esse mundo nada é de graça. Eu achei que fosse de graça. Tipo assim, ah, as vagas são limitadas. Ninguém quer gastar dinheiro. Principalmente em 2024. Mas, assim, pessoal, vale a pena, né? Tipo assim, vocês também têm que me agradecer por estar compartilhando com vocês esse conhecimento. Sabem, né? Tem que me agradecer. Então, quem puder, comenta aí. Ah, muito obrigado, Cleiton. Ah, esqueci de dizer. Tipo assim, eu sou o Cleiton também. E aí? Compartilhe essa viagem com seus amigos que estão pensando em mudar para esta ou outras cidades brasileiras. Espero que você possa viajar com o meu grupo. Segue o link da agência de viagem para ver outros destinos para suas férias. Sob a zeladoria da cidade. Limpar e cuidar da cidade não garante votos. E vejo que isso em várias cidades brasileiras que estão mal cuidadas. Isso não vemos em João Pessoa. A limpeza e o cuidado com a cidade é visível e dá gosto de caminhar pelos melhores bairros. Há centenas de seguidores meus que disseram que mudaram para João Pessoa por minha indicação. Estão super felizes com as escolhas. Muitos moram em cidades de praia vizinhas de João Pessoa, como Cabedelo e Conde, que tem um custo de moradia mais em conta e praias belíssimas. Enfim, nunca é tarde para tomar a decisão para uma melhor qualidade de vida. Ainda mais na delícia que vamos parar e trabalhar e queremos um lugar seguro, tranquilo, calmo, mas que seja movimentado também para que a vida fique mais saborosa de viver. E aproveitando, eu quero compartilhar com vocês eu vou estar dia 9 de dezembro das 14 às 16 horas na Unibis Cultural ao lado da estação do metrô aqui em São Paulo para uma apresentação exclusiva, um número limitado de pessoas. Os ingressos já estão à venda, as vagas são limitadas. Como escolher as melhores cidades para viver no Brasil e no exterior. E nesse evento de duas horas eu vou fazer um workshop com vocês. Vocês vão falar dos seus objetivos e eu depois vou mandar para vocês com ação as cidades mais indicadas para realizar os seus objetivos de vida. Eu vou colocar aqui nos detalhes as informações para vocês se inscreverem. Participe, vai ser muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se sim, por favor, deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. E você, já esteve em João Pessoa? Nunca. Você moraria lá? Se já morou ou mora, por favor, nos diga por que João Pessoa é a sua cidade. Nos siga no canal, no Instagram, Sou Mais 50 e também na nova agência de viagens. Um forte abraço a todos e mais mora do canal Mais 50. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Ele sabe vender o peixe. Ele sabe fazer publicidade. Ele é esperto. Muito esperto mesmo. Mas, ele deu lá as suas razões. Deu lá os seus motivos para se morar lá em João Pessoa. Eu moraria em João Pessoa. Fácil. Rapo. Mas assim, mas também eu não tinha o dinheiro. Também não conheço muitos sítios. Muitas, né? Muitas cidades do Brasil. Então, isso faz com que qualquer pessoa consiga me convencer de que, ah, se a melhor cidade nem que for Rio de Janeiro. Fala, ah, vem morar aqui na favela da Rocinha. Ah, e eu vou falar por que eu devo morar na favela da Rocinha? Ele vai falar, ah, não. Vou falar da Rocinha. Não, dá hora. Tá ligado? Tá ligado que na favela da Rocinha tem uma hora até beck pra passar. Não, não. Meu Deus. Tipo assim, eu aproveitei pra mim mesmo que eu não ia fazer uma gracinha, né? Ah, comenta aqui se você conhece alguém que mora em João Pessoa. O que que você acha de João Pessoa? Você sairia da tua cidade pra morar em João Pessoa? Comenta aqui. Também não esquece de deixar o like no vídeo, se inscreva e comenta Salve Cleiton. É isso. Ah, 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 ah 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 Obrigado.